Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quinta-feira, se não me engano. Quinta-feira, acabei de postar um vídeo pra vocês e agora já estou iniciando mais um. Espero que vocês gostem, né? Tô me dedicando bastante aqui, gravando bastante vídeo. E assim, vou pedir pra você, né? Claro, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa o joinha, meninas, agora, não custa nada. Aperta aqui no joinha aqui embaixo, rapidão. Gente, eu não sei porque vocês não dão joinha pra me ajudar, oxe, uma coisa tão simples. Mas é isso, gente. Obrigada pra quem? Pra todas vocês, que eu sei que eu posso contar, que sempre deixa o like, que sempre comenta. Então, muito, muito, muito obrigada pra vocês. E quem não é inscrito, se inscreve no canal pra vocês ficarem atualizados e receber todos os vídeos. Então, gente, continuando, né? Acabou de chegar cliente, graças a Deus. Já vai dar meio-dia, eu vou almoçar na casa da minha tia hoje e tô atendendo. Já montei ali a vitrine, já vou mostrar pra vocês como que tá lindo e já tô iniciando mais um vlog, né? Acabei de postar um. Aí, hoje, ainda vou fazer um vídeo que é da coleção nova de vestido. Ainda falta eu fazer mais um vídeo que é mostrando as novidades. Eu acho que eu tenho que fazer tudo isso hoje. Então, assim, gente, os vídeos tá me... Nossa, tá me consumindo muito, muito tempo pra tá gravando. Então, gente, me ajuda aí, olhando os anúncios, dando joinha, porque, gente, mereço, viu? Tô tirando muito tempo pra tá gravando pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeo, né? Porque eu tô vendo que vocês tão amando os vídeos. Olha só, a loja eu já organizei. Gente, já vendeu horrores desses conjuntos. Aí, já tô aqui repondo de novo na Arara, ó, os que eram aquela corzinha cinza, clarinho. Já vendeu todos. Aí, agora, esse aqui tem dois ainda. Tem... Aí, tem esses e... Acho que tem mais um rosa e mais um dessa cor. Mas já tô repondo aqui na Arara, que vendeu os outros. Olha só. Vou colocar ali nos cabides. Vou deixar aqui. Troquei a vitrine, gente. Tá linda. Vou mostrar pra vocês do outro lado. Olha só, já tem aqui quatro pedidos do atacado, né? Pra me levar no correio hoje. Já tô pegando pedidos pra semana que vem. E é isso. Qualquer coisa, vou atualizando vocês. Meninas, olha só. Já comecei a fazer provador aqui com os conjuntinhos que acabaram de chegar. Olha só que lindo, gente. O shortinho, ele veste até um tamanho G, tranquilo. Ele tá apertado aqui atrás, ó, pra mim, porque ficou folgadinho. E o cropped é lindo, gente. Olha por baixo como ele é. Não fica bem curtinho. Ó, um tamanho ótimo. Aí ele tem esse por baixo e por cima esse aqui soltinho. Olha como veste super bem. Muito perfeito, gente. Tô apaixonada. Eu amo o cropped. E olha só que perfeito que tá esse conjuntinho. Meninas, vamos lá. Olha só que lindo que tá esse conjuntinho aqui. Ele tem o shortinho que tem bolso. A maioria tem bolso. Na verdade, todos têm bolso. Aí, olha, ele veio com esse cropped lindo. Ó, manga flare. Olha que lindo, gente. Muito perfeito. Que sai no valor de R$79,99. Esse aqui é fornecedor da minha lista nova, que é a lista de Fortaleza, tá, gente? Olha que perfeito. Eu esqueci de mostrar os outros conjuntinhos, mas vou tentar mostrar a partir de agora. Meninas, agora olha só. Vou colocar o cabelo pra trás pra vocês verem. Olha que lindo que é o macaquinho que chegou pra mim. Olha isso, gente, como ele veste super bem. Muito, muito lindo. Amei. Dá pra usar até com sutiã, ele, ó. Muito perfeito. Então, gente, ó. Ela já tá arrumada e eu ainda preciso arrumar isso aqui, que tá tudo embaraçado aqui de cores. Mas eu vou dar a arrumada. Mas primeiro eu vou fazer o vídeo de Henrique, né? Que eu já comecei a fazer. Gente, veio tanto vestido lindo que vocês não têm noção. Um mais lindo que o outro. Aí eu vou passar ferro em todos. Por isso que vai demorar bastante. Vou gravar pra vocês. Vou passar ferro e vou fazer provador com todos, né? Porque veio muito variados. Veio bastante modelos novos. Então eu vou mostrar no vídeo. E vou continuar esse vlog aqui. Eu também esqueci de mostrar a vitrine, que tá linda pra vocês. Eu coloquei cinto e cinto vendeu. Olha que lindo. Esse Blazer Max, ó. Que já acabou de chegar. Espero que dê pra vocês verem. Shortinho do fornecedor da lista. Com os propios que acabaram de chegar. Olha só que lindo. Gente, já posicionei aqui o ferro. Tem aqueles vestidos, né? Vou passando de um em um. Nossa, vai demorar. Porque são 15. E aí eu vou afastar aqui. Daqui a pouco vou escolher os que eu vou colocar em promoção. Vou ver tudo direitinho. Vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Então, não comprem. Se vocês querem um modelo específico, que eu sempre mostro, sempre que eu vou, eu acho todos os modelos, gente. É impressionante. Henrique, sei lá, acho que vocês pensam que Henrique fabrica pra mim, ok? Ou então, tipo, fabrica só um pra mandar pra mim fazer divulgação. Isso não existe, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa de vir aqui enganar ninguém. Eu não sei. A grande maioria de vocês já me conhece, mesmo de longe, mesmo sem nunca ter me visto, mas vocês sabem que eu não preciso disso. E se for pra enganar as pessoas, eu nem quero, tá? Pode me dar milhões e milhões que eu não quero. Se for pra enganar e pra diminuir qualquer outra pessoa, pra prejudicar qualquer pessoa, eu não quero. Eu quero as coisas certas. Então, por favor, gente, é sério. Isso até me machuca, porque como que você fala pra alguma coisa dessa? Um monte de comentário. Ah, que não tem no catálogo. Gente, não tem porque muda. Eu não digo direto a vocês. Gente, toda semana muda. Tem modelos novos. Não tem como. Se o Henrique for fabricar todos os modelos, desde o começo que ele fez, até agora, às vezes, isso eu tô pecando, porque assim, minha mercadoria, quando ela chega, ela chega na segunda-feira agora, né? Só que, gente, já tem passado a feira, entendeu? Então, tem que levar isso em conta também. Ele já tem vendido os vestidos. Então, assim, é pra mostrar o que ele tem, os modelos novos. Só que quando os vestidos chegam aqui, já tem passado a coleção. É a coleção nova que eu comprei pra loja, entendeu? Então, é a coleção que eu comprei, que fulana comprou, que cicrana comprou, porque tem muitas, 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 muitas. Inclusive, eu... Qualquer dia eu vou começar a postar os prints, tá? Lá no meu Instagram, pra vocês verem o quanto de pessoas satisfeitas com os vestidos de Henrique. Sempre elas gostam... Mari, acabou de chegar os vestidos que eu comprei lá em Henrique. Amei. Já é minha segunda compra, já é minha terceira compra. Mari, já teve inscrita aqui que veio. Mari, eu compro toda semana com o Henrique. Toda semana chega vestido pra cá, pra mim. Vocês estão entendendo? Então, não levem por esse lado, porque não é real o que vocês estão pensando. Não tem nada a ver. Jamais ele ia fazer um modelo. Então, assim, só me explicando e espero que vocês entendam. A coleção já tem passado, quando eu faço o vídeo. Então, assim, tem que esperar. Às vezes... Às vezes eu já vi esse modelo, porque eu já vi no catálogo e nunca tinha pedido. Porque eu tava me apegando aos mesmos modelos. Só que eu percebi que as minhas clientes agora já cansaram de alguns modelos. Então, eu trouxe esses que são bem diferentes do que eu trouxe. Esses ali mesmo, acho que é lançamento. Então, eu trouxe, entendeu? Então, gente, apostem em novidades também aí na loja de vocês. Apostem nisso. Às vezes a gente vê o modelo. Eu sou muito difícil de pegar coisa nova. Eu tô muito medo de inovar. Mas tô fazendo isso. Trouxe e foi um sucesso. Tanto que já vendeu todos os vestidos. Aquele de xadrezinho. Na mesma hora vendeu o que eu postei. O que eu postei também de manga, que tem um punho com elásticozinho. Nossa, aquele, gente, é lindo. É perfeito. É lindo, lindo. Ali, e ele eu vendi mais caro do que os outros e saiu. Rapidinho. Gente, tô em casa. E vim aqui gravar pra vocês. Tô finalizando um vlog a essa hora. Sete e pouco da noite. E vou postar pra vocês ainda hoje. Sim, vou postar. Eu sei que não é bom quando eu posto assim. Porque o pessoal tá... Já é oito horas. Vai sair mais ou menos nove horas da noite. A gente já tá dormindo e tal. Mas vou postar hoje. Porque eu não vou conseguir postar amanhã. Porque amanhã vai ser um diazinho de lazer. Porque eu tô merecendo, viu, gente? Aí eu vim trazer uma coisa bem bacana pra vocês. Bem legal. Vocês vão amar. Gente, sobre o que eu acabei de falar aí. Quando eu tava na loja. Que eu falei sobre os vestidos de Henrique. Até Henrique me procurou. A gente procurou uma solução. Sobre a questão de vocês. Dos vestidos. E assim. Muitos de vocês foram. Falaram com ele. Falaram. Eu quero os vestidos que Mari postou. E tal. Gente, obrigado. Eu fico muito feliz por essa credibilidade. Vocês querem escolher os modelos que eu escolho. Que eu trago pra minha loja. É muito bacana. E assim. Henrique falou. Aquele modelo de manga mesmo. Foi um teste. E ele falou que foi super aprovado. Então essa semana ele vai estar fazendo o mesmo modelo. E vai estar lá no catálogo. Minha fotinha. Tá bom. Dessa vez ele vai colocar a minha foto. Com o vestido. Pra vocês verem que realmente é o vestido que eu pedi. Que eu trouxe pra loja. Que eu mostrei no canal. E tipo assim. A gente buscou uma solução. E gente. Eu tô assim. Passada. Por quê? Quem agora vai fotografar o catálogo. Catálogo. Que bilhasse não mãe. Você acabou de comer. Pelo amor de Deus. Então gente. Aí agora. Quem vai fazer as fotos do catálogo. Vai ter as minhas fotos. Pra vocês verem. Que realmente é o modelo que eu mostrei no canal. Então ele vai estar mandando os vestidos pra mim. E eu vou fazer as fotos. Minha gente. Youtuber. Empresária. E agora modelo né meu amor. Porque assim. Tem que respeitar. Gente. Eu tô muito feliz. Sabe. Eu tô bem ansiosa. Quero caprichar né. Comprei o espelho camarim. Pra fazer umas fotos bem legais. Pra vocês. Vai ter o vídeo. E aí. Quando vocês pedirem o catálogo. Pra eles. Vai estar lá. A fotinha. Do modelo que eu postei no canal. Então agora vocês. Não vão poder reclamar disso. Mas gente. Muita gente falou assim. Em questão de estampa. Ah. Mas tem estampa que não vende. Não sei o que. Gente. Depende muito. Da foto que vocês fazem. Os vestidos. Se eu deixo aqueles vestidos. Do jeito que chega. Amassado. É. Do jeito que chega. Eu coloco lá na arara. Ninguém. Eu juro pra vocês. A maioria das pessoas. Não gosta do vestido. Olhando. Quando elas colocam no corpo. Gente. É impressionante. Como eles vestem super bem. E assim. A gente tem que ter um certo cuidado. Na peça. Antes eu não tinha. Vocês falaram. Mari. Não deixa as peças assim. Amarrotada. Amassada. Compra um ferrava pouco. Isso vai ajudar muito. Foi o que eu fiz. Agora as peças que chegam. Os vestidos. Principalmente. Quando chegar na loja. Eu já vou lá. Passar ferro. Deixar eles bem bonitinho. Faço aquele mega provador. Com aquela foto. Que fica bem bonita. Mostro pra minhas clientes. E aí vende gente. Então assim. As peças. Tem que ter isso. Tem que ter um jeito. Pra gente vender. Tem que deixar elas arrumadinhas. Nas araras. Entendeu? Tipo assim. É. Às vezes. E também outra coisa. Nunca gente. Esqueçam isso. Nunca vocês vão pegar assim. Comprei 30 vestidos. E eu vou vender 30 vestidos. Sempre sobra 3. 4. 5. Aí você traz uma nova coleção. Depois o que for ficando. Coloca uma promoção. Nos antigos. Tem não meu amor. Aí vocês colocam uma promoção. Que vai saindo. Aí traz de novidade. Porque as pessoas gostam mesmo. É de novidade. Modelos novos. Então gente. Pelo amor de Deus. Todo mundo. Que compra com o Henrique. Então tipo assim. Vocês sabem que é muito difícil. Esgota super rápido os vestidos. Então. Se esgota. Tem pessoas que compram toda semana. Então gente. Tem motivos pra isso sim. Eu não estaria divulgando no meu canal. Se fosse algo que não é bacana. Tanto que eu digo. Gente. Teu problema. E muitas de vocês. Eu tenho certeza que muitas de vocês. Que estão me assistindo agora. Tá bom. Calma. Mãe tá terminando. É. Muitas de vocês. Que estão me assistindo agora. Gente. Deixem nos comentários. Quem já comprou. Quem gostou. Também. Quem já deu problema. E a gente resolveu. Porque eu sempre falo pra vocês. Meninas. Comprem. Se der qualquer problema. Eu. Mariana. Ele é o único fornecedor. Henrique. É o único fornecedor. Que eu dou minha cara a tapa. Tá. Porque assim. Eu sei do profissionalismo dele. Eu sei que ele é um menino muito bacana. Muito batalhador. Muitos de vocês acham que Henrique é um senhor de idade. Acha que Henrique é um coroa. Gente. Henrique é bem novinho. Parece muito comigo. É um menino que trabalha. É esforçado. É honesto. Sempre que deu problema. Sabe. Henrique. Na hora. Mari. Nós resolve agora. Tô fazendo transferência agora pra ela. Se ela quiser. Vou dar um vestido de brinde. Dois vestidos. Na próxima pedido. Não sei o que. Gente. Então assim. Sempre a gente resolveu. Então. Quem já precisou. Entrou em contato comigo. Mari. Olha. Me ajuda a resolver isso aqui. E eu vou lá. Henrique. Resolve agora. Henrique. Vai lá na mesma hora. Então gente. Em questão de confiança. Vão por mim. Vocês me conhecem aqui do canal. Tem muita gente nova chegando. Mas quem me acompanha sabe. Que eu jamais passaria alguma coisa aqui. Que não é real. Gente. É real. Os vestidos vendem. Os vestidos são um preço incrível. Os vestidos vestem super bem. Gente. Esse modelo que eu postei. Pronto. Parece que já é o meu modelo. Já vamos aqui colocar o modelo de Mariana. Porque gente. Eu amei. Na hora que eu postei. Eu vendi ele mais caro. Eu vi comentário de uma menina aqui. Falando que. É. Fez o pedido com o Henrique. Postou as fotos dos vestidos. E as. Vendendo a 190 reais. Tá aí no vídeo que eu postei. Se vocês quiserem ver. As meninas ficaram até. Nossa. Mas gente. Vendem. São lindos. Lindos. Vestem super bem. Então assim. Muita gente satisfeita. Eu fico muito feliz. De ter essa parceria com o Henrique. Tem muita gente. Eu vou começar a publicar agora. As pessoas que me mandam mensagem. Lá no Instagram. Que falam. Mário. Fiz pedido com o Henrique. As meninas amaram. As meninas me mandam fotos. Dos vestidos. Dos vestidos na Arara. Mário. Já é a terceira semana consecutiva. Que eu peço vestido com ele. Toda semana. A excursão traz pra mim. Então gente. Eu não falaria. Ó. Nada do que eu falo. É mentira. Porque eu não preciso mentir pra vocês. Pelo contrário. O que eu puder. De verdade. O que eu puder. Ajudar vocês. Em questão de fornecedor aberto. Vocês sabem. A Lace Femini. Foi um fornecedor maravilhoso. Que tá ajudando muita gente. Principalmente pessoas que tão começando agora. Sabe. Então assim. Muitas delas. Mário. Você caiu do céu. Você realmente ajuda. Então gente. Não é pra mim auto promover. Não é pra mim me achar. Mas eu realmente. Tenho o intuito de ajudar vocês. Então assim. O que eu puder fazer. Pra ajudar vocês. Eu faço. Eu não vou precisar mentir. Vim aqui falar. Que uma coisa é boa. Se ela não é. Então assim. As estampas. São variadas. Pra mim também vem. Agora. Quando eu vou no box. Eu escolho gente. São vários modelos. Henrique tem uma. Quando a gente começou. Que eu comecei comprando com ele. Que eu comecei como cliente. Gostei tanto. Que eu quis fazer a parceria. De imediato. Ele falou. Não Mário. Vamos tentar assim. E deu tudo certo. Graças a Deus. Viu. Então assim. Henrique ele vende muito gente. Muito. Muito. Henrique tem muita cliente. Muitas vezes. As meninas nem conseguem fazer o pedido. Porque esgotam super rápido. Os vestidos dele. É lojas que compra muito. Que leva vários vestidos. Entendeu. Então assim. Não é alguém que tá começando agora. E a gente. Entendeu. É pessoa que já tá aí no ramo. Há muito tempo. É fabricante. E todo mundo gosta. É óbvio. Eu trabalho no atacado. De vez em quando. Dá algum probleminha. Sabe. Não é porque a gente quer. É porque acontece. Essas coisas. Acontece. Quem compra. Direto eu compro. As vezes vem uma estampa que eu não gostei. Mas. Entendeu. É assim gente. Nem tudo é perfeito. Eu não posso falar aqui que Henrique é perfeito. Porque não é. Né. Todo mundo sabe gente. Mas nada que não possa ser resolvido. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gravei aí o vlog. Fiquei meio assim. Por causa dos comentários. Mas aí temos a nova solução. A nova modelo aqui. Vai fazer as fotos pra vocês. De todos os modelos. Quando ele mandar. Vai ter no catálogo. Todos os modelinhos. Então. Pra vocês aí. Falaram que querem. Porque querem. O modelo que eu postei. Agora terá. E eu não vou mentir não. Eu tô muito feliz com isso. Gostei. Vocês me ajudam. Até sem saber que vocês me ajudam. Porque agora a bicha vai virar modelo. Né. Minha gente. Agora vocês vão me ver lá nos vestidos. Agora sim. Olha os vestidos que eu posto. Eu tô. Eu tô ainda tentando entender isso aí. Viu. Gente. Então é isso. Um cheiro. Um cheiro. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like pra me ajudar. E comenta aqui embaixo. O que vocês acham de eu ser a mais nova modelo. Dos vestidos de Henrique. Porque agora eu vou ficar nozenta. Viu. Ai gente. Obrigada. Viu. Obrigada. Assim vocês me dão uma credibilidade. Que vocês não tem noção. Olha quem tá aqui. Mamãe vai virar modelo. Olha. O que é que tu acha? Não. Não. Oxe. Deus me livre. Claro que vou. Então gente. É isso. Olha. Tem muito tempo que eu tô falando aqui.